Olá, eu sou a Aline Eva Alimentos Ferreira, bolsista do PIBIC com o fomento da FAPEMA, a orientadora do plano de trabalho é a professora doutora Isalena Santos Carvalho, e o relatório se chama Transmissão do Sobrenome e Suas Implicações, uma interlocução da psicanálise com o direito. O plano de trabalho teve como questão norteadora como a noção de sobrenome instituída no direito brasileiro e como o direito brasileiro se relaciona com a questão da transmissão em psicanálise. O objetivo geral do plano de trabalho foi discutir como para a psicanálise o nome próprio se constitui enquanto dever a partir de obras de Freud e Lacan, e os objetivos específicos foram discutir a noção de sobrenome para o direito brasileiro, a noção de sucessão para o direito brasileiro e a noção de transmissão para a psicanálise. A metodologia utilizada dentro do plano de trabalho foi pesquisatórica em psicanálise, que, segundo Lameira, Costa e Rodrigues, trazem que o método de pesquisa teórica em psicanálise não consiste em reproduzir material, mas trabalhar em cima das construções feitas anteriormente pelos autores sobre o tema em questão. Para a construção do relatório científico, houve o emprego de obras do direito brasileiro e a obra Totem e Tabu de Freud. Resultados. A transmissão. A transmissão vai se referir a alguma coisa que será herdada, e isso pode consistir em direitos ou obrigações. A transmissão para o direito brasileiro se refere à filiação ou estirpe. E a transmissão em psicanálise está relacionada com os vínculos familiares que são dirigidos à criança, ou seja, essa criança vai ter um lugar antes mesmo do nascimento, sendo que essa vai ser incluída nesse vínculo familiar. Ainda nos resultados, nós temos a noção de sobrenome, em que no Código Civil Brasileiro de 2002, afirma que toda pessoa tem direito a um prenome e a um sobrenome. Freud vai trazer em Totem e Tabu que são as que se referem à interdição do incesto, ou seja, à proibição de relações sexuais entre membros da mesma família. Nesse sentido, o sobrenome vai ser transmitido para pessoas da mesma família, e através disso mostra a diferença entre os lugares, ou seja, as relações de parentesco. Por fim, dentro dos resultados, nós temos o sobrenome sucessão, e o sobrenome está ligado à sucessão por conta desses vínculos familiares que os descendentes ou parentes irão possuir com o morto, e dentro do direito brasileiro mostra que com a morte de alguém surge essa necessidade de que esse lugar deixado seja ocupado. E para a psicanálise, o lugar que o pai morto deixou não pode ser ocupado por se tratar de um lugar vazio, é um lugar simbólico. Os lugares a serem ocupados pelos sucessores são diferentes. Concluindo que a pesquisa teórica em psicanálise mostra que em cada leitura de uma obra freudiana se percebe algo novo, portanto, cada leitura de um mesmo texto é outra leitura. E a partir dessa perspectiva, as leituras que foram realizadas para o presente trabalho mostrou que o sobrenome vai remeter a vínculos familiares, que nessa perspectiva, a existência de vínculos familiares implica a inscrição da criança no desejo de alguém.